E fala aí galerinha, beleza? Aqui fala, sou o Loneplayer, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui Continuação, se você não assistiu o último episódio, depois desse aqui dá uma passada lá Aí você vai entender tudo, fechou? E bora lá pro vídeo Galera, abri e fechei o Minecraft aqui, agora vamos ver se vai Tô um pouquinho travando, é que tá carregando o mundo ainda Mas eu preciso já fazer esses pistão com vocês aqui Aí ó, assim tem que ficar assim, lisinho Assim fica bom Cadê? Vamos voltar aqui Aqui, fazer madeira, a gente precisa de pedregulho A gente vai deixar aqui já, ó, pistão Só de ferro a gente tem, só redstone, beleza Então, ok, vamos pegar aqui, se a gente pegar o redstone aqui já dá pra craftar Cadê? Eu acho que eu já joguei tudo pra lá No caso é aqui, vamos pegar aqui É, 15, é, 15 tá bom, vou fazer 15 pistão galera Por enquanto, calma aí 15 pistãozinhos Aí, deu só 6 Voltando tudo Nossa, mas continua lagado, mano Galera, eu tô pegando uma madeira aqui Eu tô com medo de falar e o PC travar, ó Igual tá acontecendo agora Meu Deus, que medo, cara Quero gravar Meio que... Começou até chover Hoje é o dia, galera Então vamos fazer aqui o nosso projeto Tem o que fazer, ó, vou separar aqui Tentar pegar aqui, ó, um pack Dos materiais principais, né? No caso esse aqui Pra dar um pack, pra gente fazer o pistão que ele usa 3 aqui em cima, ó Soca só Ele usa 3 Então a gente vai ter... Precisa de 3 packs aqui 4 packs de pedra Beleza, vamos pegar 4 packs de pedra Acho que aqui tem 4 packs de pedra Pedregulho Deu um pouquinho aqui Não muito Deu as pedra Acabando aqui Tem um... Nossa, nem completou aqui Acho que tem mais Ufa Que eu tô levando esses daqui pra cá Só que eu não acabei de levar Ó, aqui não tem nem nada ainda Beleza Agora sim Acalmou Vou montar aqui Como é pra ser, galera? Ó, aqui Pra gente... Ó, peraí Mais um pedregulho E agora é só completar aqui com ferro Vamos já Tirar tudo assim Jogar aqui um pack de ferro O resto é que a gente transforma em bloco rapidamente Beleza Rápido, galera O negócio aqui Agora que o PC ainda voltou Então tá de boa Vamos deixar esse vídeo aqui bem da hora Vamos fazer as coisas aqui, né? Deixar já no pente pra gente já Voltar Trabalhando insanamente Vou pegar uma madeira aqui Já porque eu... Não sei porque eu tô quebrando ali Vamos pegar aqui os 56 troncos Troncos Beleza E... Olha só Aqui Deu 56 já Falta somar um pouquinho Vamos ver se isso aqui tá bom Acho que não É... Acho que teve que fazer tudo isso Sobrou 6 É... Os 6 aqui Já pega Vamos ver Beleza, galera Isso aqui é pra gente craftar o pistão Então ok Vamos deixar aqui assim Vamos jogar tudo aqui no chão Craft do pistão E jogar tudo aqui dentro, galera Que daqui a gente organiza A gente deixa aqui assim Aqui, aqui Tá faltando só isso Beleza Vai que que foi da hora Um pack de pistão E agora A gente pega isso aqui Isso aqui Ufa E faz os pistão Com slime aqui também Beleza Vamos dar uma olhada Lá embaixo Acho que falta muita coisa Ainda, galera Acho que falta Bastante andar Porque Acho que Eu não lembro Acho que eu coloquei Duas fornalhas Até lá embaixo Eu acho que Que sim, mano Vamos ver Nossa Perdi a nenhuma vida Vamos ver Não, não coloquei As fornalhas Nossa Falta um monte ainda, galera Falta bastante Nossa A gente vai ter um trabalhinho Então aqui nos próximos vídeos Galera, muito obrigado Todo mundo que assistiu Mas Infelizmente Pra ter vídeo direto Tem que ser vídeos curtos Senão meu PC não aguenta Bom, muito obrigado a todos E Até mais